Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos ter um unboxing do meu novo iPad. Mas éis pessoal, para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui a mais se ainda não fizeram. Dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Bem, hoje claramente não estamos no meu cenário habitual. Eu não sei muito bem sequer como é que está a luz. Eu espero que ela esteja bem. E espero mesmo que vocês consigam ver bem as coisas, não esteja tipo esquisito ou assim. Porque eu senti que se fizesse isto num cenário habitual não se ia ver nada. Porque a caixa ia estar literalmente abaixo da câmera. E eu queria-vos mostrar pormenorizadamente este unboxing. Então, o que é que se passa? Eu estou muito entusiasmada, quem não sabe eu adoro tecnologia. Portanto, este tipo de coisas para mim dão-me vida. Eu perguntei-vos pelo story se vocês gostavam de ver o unboxing e vocês disseram que sim. E eu fiquei muito contente porque eu ia fazer de qualquer das formas. Vamos ser honestos. Entretanto, uma subscritora lembrou-me que eu já tinha feito o unboxing. Eu já não me lembrava. Fiz o unboxing de uma câmera que eu tinha recebido já há um bom tempo atrás. Foi a minha primeira... Não foi a minha primeira, foi a minha segunda câmera a sério. Portanto, é o segundo que nós fazemos por aqui. Então, qual é que era a necessidade? Porquê é que eu precisei de comprar um novo iPad? Este é o meu iPad de momento. Que é assim... Ainda tenho fotografia minha com o Brownie. Meu Deus, é o cão dos meus pais, para quem não sabe. Mas temos aqui o iPad. Este iPad eu já nem sei... Eu já não sei há quanto tempo é que eu tenho este iPad. Este iPad já tem uns bons, bons anos. E continua, obviamente, ativo. Está-se a portar bem. Só que há uma data de funcionalidades que ele já não estava a conseguir fazer. Que fazia antes para o meu trabalho. E eu realmente precisava que ele fizesse. Portanto, pus-me à procura de promoções e assim, descontos bons que desse para comprar. E no fim de semana passada encontrei uma boa promoção na MediaMarket. Portanto, eu mandei vir imediatamente. Isto foi... Antes de passarmos para o unboxing em si, queria só dar-vos as informações todas. Que eu tenho aqui o e-mail da encomenda. Mandei vir online. Então, ele foi R$ 314,99. Neste momento voltou para o preço original, que era R$ 329. Não foi um desconto gigantesco. Também estavam incluídos os portos. Não era R$ 329 que estava, mas era uma coisa assim do género. Eu mandei vir. Porque os outros iPads são todos caríssimos mesmo. Há tipo iPads para os mil e tal euros. E não era de tudo isso que eu queria ou precisava. Portanto, eu queria algo à volta dos R$ 300 para poder então mandar vir. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá então fazer este... Não impõe muito respeito a esta tesoura, mas é o que nós temos. Portanto, vamos lá abrir esta caixa. Eu recebi isto ontem, porque tivemos um ligeiro problema com o CTT Expresso. Mas eles resolveram rapidamente que foi para o armazém errado. Portanto, demorou mais um dia do que era suposto. Mas depois chegou cá. Bem, e eu tenho estado à espera pacientemente por isto. Temos aqui a caixa. Quero-vos mostrar tudo ao pormenor. Vamos ver aqui a caixinha. É um iPad de 6ª geração com 32 GB. Portanto, era literalmente isto que eu precisava. Portanto, vamos lá abrir isto. Eu adorava fazer aqueles unboxings, mesmo dos canais de unboxing, para vocês terem uma câmera de cima, mas eu não tenho de todo o setup para isso, portanto é impossível de fazê-lo. Portanto, vamos lá. Vocês não estão a perceber o meu puro, o meu entusiasmo com isto. Portanto, ok, quero abrir convosco. Vamos fazer assim. É tão lindo. É tão lindo. Ele realmente é muito maior. Ele é muito maior que o meu antigo iPad. É 9.7 polegadas, portanto é um bom tamanho para mim até, porque ele serve de assistente para as câmeras. E é... Ai, é lindo. Em Rose Bowl, adoro esta cor. Eu tenho pena de até ter de ir tapar com uma capa, mas vou ver se encontro uma capa meio da mesma cor. Portanto, vem o próprio do iPad e depois temos aqui então o cabo e o livro de instruções. Ok. Ah, e depois temos aqui também o carregador. Está aqui. Portanto, temos aqui, é isto que vem na caixa, propriamente dita, é o carregador em si e depois ali um livrinho de instruções. Recomendação, guardem sempre estas caixas. Guardem sempre estas caixas. Ai, é tão lindo. Ok. Vamos lá tirar o plástico das melhores sensações que existe à face da Terra. Não interessa quem vocês são. Não podem negar. Isto é super satisfatório. Oh, meu Deus. Ainda mais é quando sair do... Bem-vindo... Ai, é mesmo bonito. É mesmo bonito. Estou-te a ver que estou saindo do dispositivo. Vamos lá então ligar isto. Eu depois já vos dou as especificações todas para quem estiver curioso. Será que isto é a materia? Tem que saber tudo que está aí. Não tem a materia. é mesmo, mesmo muito bonito good god também vou ver que eu agora vou usar muito mais o iPad eu não o usava de todo porque ele só servia mesmo para trabalhar mas quem é que não quer brincar com uma coisa destas então ele está a fazer o o ecrã inicial, deixa-me só fazer aqui então a configuração bring it new by está a fazer o quick calma, deixa-me mostrar-vos então este é o ecrã do do quick start e eu juntei o meu telefone e ele fez isto vou configurar o iPad isto é imenso, por isso é que eu gosto da Apple é que é tudo tão fácil é tudo tão simples, já está já estão ligados, ponho um iPad novo ao nível da câmera iPad novo ao nível da câmera calma-te estou tão entusiasmada demasiado entusiasmada talvez, é possível ele está a ativar, então enquanto ele não, não é enquanto ele ativa porque ele agora aqui está a terminar a transferência deixa-me ver aqui na caixa se eu fiz aqui as as especificações eu tenho um site não consigo aceder ao site não consigo aceder ao site não consigo aceder ao site se por exemplo, não dava portanto, eu me darei a imaginar já era muito antigo já era uma versão muito antiga que já nem dava para fazer o update só ia estar a arruinar as coisas portanto isto foi mesmo um imenso de mim para mim até para aqui a justificar-me mas isto foi um presente de mim para mim não vou estar aqui a mentir não sei quem é que eu estou a tentar enganar só a mim mesmo e a minha conta bancária vamos só esperar então aqui que ele faça a configuração então, vamos falar aqui das especificações só para vocês terem as informações para o caso de vocês quererem também um iPad assim ou estarem à procura de um novo iPad ficam a saber quais é que são as especificações do meu desculpem, estou só aqui a fazer o setup está limpo já está configurado ok, vamos lá então ver as configurações deste iPad o disco rígido é de 32 GB memória RAM 2 GB o tamanho é então a diagonal do ecrã que é 9.7 polegadas deixa eu ver mais coisas que vocês poderiam querer saber é um ecrã LCD a cor é dourada tem garantia de 2 anos o processador é um A10 Fusion o sistema operativo é um iOS 11 a resolução da câmera normal é 8 megapixels a resolução da câmera frontal é 1.2 megapixels não é grande coisa mas eu também não estou a comprar isto vou tirar fotografia e pronto, basicamente é isso são essas as especificações do iPad pode encontrá-lo na Bidia Marte por exemplo, a 329 GB é mais ou menos tudo a este preço Kitita, tu queres participar no vídeo? estás louca para participar no vídeo, é? anda cá deixa eu ver o que é que ela acha da novata Kitita o que é isto? o que é isto? não? não lhe interessa em tecnologia faz mal ok, vais-te deitar atrás de mim? deita aí deita aí, luna tu és um bom cenário ai, que fofa ai, que fofa se chegaram a esta parte do vídeo comentem a Niki é a coisa mais fofa à face da terra isto foi um vídeo um bocadinho diferente mas eu espero que vocês tenham gostado eu estou demasiado entusiasmada e queria mesmo abrir convosco aqui o iPad se vocês têm um iPad digam-me aqui em baixo nos comentários qual é que é e para que é que vocês o utilizam eu sei que este aqui é compatível com a iPen acho que é a iPen se bem que ela é carota ainda eu não sei se vou comprar pelo menos por enquanto tenho imensa curiosidade porque em termos gráficos realmente é muito engraçado e acho que faz uma diferença grande em termos de edição e de... vá a parte mais de design só que como não é uma coisa que eu perceba muito ou que tenha imenso jeito ainda não sei se vou fazer esse investimento ou não mas eu estou muito contente com o meu iPad tenho agora de comprar uma capa para ele assim deste género porque eu costumo utilizá-lo lá está com o macrã o que eu costumo ter em cima da minha secretária de trabalho é o iPad assim porque eu ligo à minha câmera através da aplicação da Canon e depois o ecrã da Canon aparece no ecrã do iPad e faz de segundo ecrã portanto eu consigo ver muito mais pormenorizadamente o que estou a fazer para então não nada desfocar para ficar tudo perfeitinho exatamente como eu quero e para além disso também costumo usar o microfone no iPad e não no telemóvel comecei a fazer isso e realmente dá-me imenso jeito e isso falhou há pouco tempo deixou de funcionar bem como a aplicação da Canon portanto realmente estava na altura de fazer um upgrade zito portanto desculpem lá este vídeo assim um bocadinho aleatório mas eu espero que vocês tenham gostado e uma aqui em baixo se é uma coisa que vocês gostavam mais que eu fizesse deem-me sugestões eu peço imensa desculpa pelo setup da coisa eu sei que não é de todo tecnologia worthy ou unboxing worthy mas eu não tenho o setup todo XPTO para estar a meter a câmera de cima e não sei o que mais mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo lá mesmo com isto dito não se esqueçam então de subscrever o canal se ainda não fizeram dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguirem-me também pelos no Instagram e por hoje é tudo eu espero que vocês tenham gostado um grande beijinho até ao próximo vídeo oi 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 oi